Olá pessoal, tô aqui em um ônibus 1999 da Real Expresso, esse é o executivo, esse é o painel do chofé, ele é Mercedes, tô em um John Bus R, fechado aqui, tô no encontro de bosólogos aqui na garagem em Brasília, e olha só esse veículo, ele não faz mais viagem, só questão de história aí da empresa, né, ela guarda, ele é com ar-condicionado, ele tem no total 46.1, executivo, tem a geladeira aqui, a evolução da geladeira pros carros mais atuais, né, e aqui tem suco e café, ó, ele se diferenciado. E aqui o banheiro, o banheiro é bem apertado, viu, foi uma evolução muito grande, a questão dos banheiros nos carros mais novos. E esse carro não tem tomada, tem tomada aí tudo isso, né, na época aí não tinha como hoje aí, celular bastante aí, então só pessoas ricas, e olha só a reclinação, poltrona bem macia, tem a questão do espaço, né, tem 1,80 de altura, tem apoio de pernas, esse, raizão. Qual que você viajaria? Desde aqui eu nos carros ali mais novos.